Olá amigos da TV Impacto, hoje eu estou aqui na Casa Azul, comemora-se 5 anos da sua existência, ajudando muitas crianças que têm autismo, né? Então a gente vai estar aqui participando, mostrando para vocês todo o espaço e com certeza te mostrando como essa casa tem ajudado bastante as crianças que têm esse transtorno. Então venha comigo! Então venha comigo! Então venha comigo! Então venha comigo! Música Exatamente, né? Hoje, 20 de janeiro de 2022, a casa completa 5 anos de existência aqui em Santarém. E para nós, da família Casa Azul, é muito importante esse momento, porque nós vamos estar confraternizando com os apoiadores, com as famílias, com os voluntários. É um momento único. Ao longo de 5 anos foram muitos desafios, muitas lutas e muitas conquistas também, né? São 5 anos fazendo o trabalho aqui em Santarém região, atendendo as famílias que têm uma pessoa com autismo, com uma equipe multidisciplinar. Então é importante quando você vê a evolução de uma pessoa que, quando entra aqui, não tem notabilidade, em 6 meses já está desenvolvendo, está fazendo... A família está satisfeita com o trabalho da casa, então para nós que desenvolvemos um trabalho com uma equipe multidisciplinar, é muito importante ver a evolução de uma pessoa com autismo aqui na Casa Azul. Ao longo de 5 anos, a gente vem sobrevivendo de doações e voluntariado, o que é um desafio, né? Você manter um trabalho, uma equipe multidisciplinar e voluntariado. Hoje, com o mundo corrido, a pandemia veio também para atrapalhar tudo, mas ainda assim, existem muitas pessoas boas de coração que tiram o seu tempo, dedicam o tempo para vir, não é, voluntariamente atender essas pessoas. Então nós estamos hoje com um quadro de profissionais que dá para fazer um trabalho, mas tem alguns profissionais que nós não temos, por conta que já é escasso na região, como terapêutico ocupacional, neurologista, fisioterapeuta. A Casa Azul não tem, porque já é escasso na região e não temos como pagar esses profissionais. Mas com o que nós temos na casa, dá para desenvolver um trabalho de qualidade, um trabalho de resultados, que é isso que nós queremos também. Quantas famílias a Casa Azul tem hoje? Hoje nós temos 120 famílias cadastradas, credenciadas na inscrição, e mais uma lista de espera de mais 150 famílias que não têm acesso ainda, por conta que nós só funcionamos um período e só com voluntariado. Então nós trabalhamos de acordo com as possibilidades que nós temos aqui na casa, né? Mas a intenção futuramente é estender, aumentar esse número, até porque nós não atendemos só famílias de Santarém. É Santarém região, comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, todas as pessoas vêm, né? A Casa Azul é portas abertas, então se chegar uma família para querer trazer uma pessoa com autismo, vai ser atendida. Se o crase encaminhar, se a prefeitura encaminhar, então não tem limitação. Nós recebemos todas as pessoas que procuram a Casa Azul. E também não é só para pessoas carentes, né? Uma pessoa com autismo, ela não escolhe onde nascer. Então, uma mãe que precisa, já foi, pode ser uma mãe que não tem condições, vai ser como uma mãe que não tem condições. Então nós atendemos todas as pessoas que procuram a Casa Azul e a Indígena, que já ajudam. Muito bem. Música Música O meu filho foi muito bem recebido, muito bem acolhido. Aqui é um atendimento essencial para a condição dele de autista. Ele se sente muito bem, ele gosta muito daqui, os profissionais são ótimos. E acredito que aqui, esse atendimento deve continuar e que a sociedade, os governantes, devem olhar melhor para esse atendimento da Casa Azul. Porque, pelo que eu sei, os profissionais, eles são todos voluntários. E há uma jornada, assim, de pouco, o profissional está hoje, amanhã, de repente, ele não está mais. E isso sofre, a criança sofre com isso, o adolescente, o usuário sofre com isso, porque perde o serviço de qualidade que aquele profissional está. Ou seja, eu sugiro que seja mantido um quadro fixo pelos governantes. No caso, não sei se a Prefeitura, alguém poderia fazer isso. Porque todos são voluntários e a Casa não tem como manter toda essa estrutura só com profissionais voluntários, que também necessitam de sua previdência. Mas o meu filho, realmente, ele é muito bem atendido e ele se sente muito bem aqui, nesse espaço, na Casa Azul. Essa minha sala aqui é a área de Psicopedagogia e de Neuro Psicopedagogia. Essa minha sala é a área de Psicopedagogia. Essa minha sala é a área de Psicopedagogia e de Neuro Psicopedagogia. Especialmente para os artistas, você vê que essas imagens, elas estão no alto. Exatamente porque nós trabalhamos muito mais com crianças, né? Então, a linha visual deles é mais... Então, isso aqui é mais pra gente. Fica mais na altura, então, né? Na altura, né? Acerto. Olha, gente, bem organizado. Monteiro, fala pra gente qual a importância, qual o sentimento de estar aí tendo essa parceria e ajudando aí essas crianças. É um sentimento maravilhoso aí, tá? É uma coisa assim que dignifica o homem, né? Nos levanta a fé e a moral e saber que estamos fazendo... Estamos ajudando o próximo. Esse trabalho aqui na Casa Azul é um trabalho totalmente voluntário. A gente não recebe nada disso, tá? Temos a parceria que a gente dá aula aqui também pra comunidade. É dado aula aqui pra comunidade, os clientes da comunidade que queiram praticar a arte suave, tá? É só nos procurar aqui na Casa Azul, que aí vai saber os dias de treinamento e os horários. Muito bem, obrigada. Muito obrigada. Agora na cara, segurou, chamou pra pata, vai. Isso, tudo bem. Vai, chamou pra pata, fecha a pata, fecha a pata, fecha a perna, fecha a perna, fecha a perna. Boa! Já, aí, ó. Agora, Dudu, braço pro lado. Braço pro lado. Segurou, abraço ao braço. Positivo. Tá bom? Quadril. Eu vou, vamos pra lá. Vai lá. Vamos pra lá. Agora, passou a perna. A outra. Isso aqui, ó. Vai. A outra, filho. Vai, eu vou, vamos pra cá. Então, primeiro, vamos pra cá. Isso, agora passa a perna. Vai. Vai, levanta mais. Porque tu tá muito feitado. Vai, levanta. Isso, cima. Não tem caixa disso. Agora, segura o braço. Não solta. Vai, levanta. Sem soltar o braço. Muito bem. Agora... Vai, levanta mais. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.